Chega de viver errante, não suporto mais andar sozinho assim Tenho de encontrar alguém que acabe com a tristeza que existe em mim Já tive amores nesta vida, amores de estrada, amores do passado Chega de viver errante, do sofrer constante Já estou cansado Sei que meu caminho é triste, sei também que existe alguém pra me ajudar Eu continuo procurando meu caminho, andando até poder parar Como eu sei que Deus existe, dá felicidade a cada um de nós Minha guitarra um dia cala e cala o canto triste Peça a minha voz Não quero que ninguém me esqueça quando desça a terra um dia eu deixar Quero que todos lembrem da triste imagem sempre a cantar Eu estarei no céu, eu estarei na terra, eu estarei no mar Eu estarei em cada nuvem com minha guitarra Sempre a cantar Ho, ho 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 Ho, ho, ho Ho, ho, ho